Bom dia a todos, a promessa é bastante breve. Eu já passei dos dois terços da normalidade da vida. Espero muito ainda, espero colaborar bastante com o meu país, assim como ter a colaboração de todos vocês. O Brasil será amanhã no que cada um de nós fizermos no dia de hoje. Eu aprendi cedo como resolver muitos problemas, é se colocar no lugar daquela pessoa que tem o problema a ser resolvido. A gente vai aprendendo também aqui. Estão vendo aqui que o evento é sobre a caixa econômica, mas quem abocanhou sem querer o evento foi o Tarcísio. Nós mostrando obras aqui dele. É um homem que tem uma capacidade excepcional. Podia estar aí fora ganhando dez vezes mais do que ganha aqui e fazendo um trabalho honesto, como faz no Ministério. Aprendendo com o Pedro Guimarães, mostrando aí aos homens do mercado, presidência e diretores de bancos, que essas pessoas também têm coração. A forma como Pedro Guimarães se expressa é a comprovação disso daí. E ele me lembra muito do que meu pai dizia, aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Ele sempre fala da vida difícil que ele teve e de onde chegou e onde, fortuitamente, nos encontramos nos Estados Unidos bem antes das eleições. Quando, de repente, eu estava falando com uma plateia de economistas, logo eu, quem entende economia é o Paulo Guedes, e vi lá na plateia a Zélia Cardoso de Mello, e eu falando de economia para ela. É a vida. As coisas acontecem na nossa vida. Mas dizer uma coisa muito importante para vocês. Desculpa, eu falo pela minha idade, não pela função que tenho no momento aqui, presidente da República. Não pensem que certas coisas só acontecem com o vizinho ou com os outros. Infelizmente, estas coisas podem acontecer com cada um de nós. Não pensem o que acontece com certos países no mundo não pode acontecer com o Brasil. Quem diria, nos anos 90, que a nossa riquíssima integrante da OPEP, Venezuela, também é riquíssima em minerais, chegasse à situação que chegou hoje em dia. Assim acontece com outros países. Jamais, pelo amor de Deus, a não ser aquele que queira se integrar, se entregar inteiramente ao serviço da pátria, à minha cadeira. Alguém pode reagir, né? Então, renuncia. Se a facada fosse decisiva, naquele momento, é só imaginar quem estaria no meu lugar. o perfil dessa pessoa, o seu alinhamento com outros países do mundo especial aqui da América do Sul, onde nós estaríamos agora. E o futuro do nosso Brasil passa por quem vocês, um dia, colocar, obviamente, para pilotar esse grande país. Estamos acompanhando já os debates antecipados para 22. Eu sou melhor? Não. Aqui mesmo tem dezenas de pessoas melhores do que eu. Se for olhar para o Brasil, são milhares de pessoas melhores do que eu. mas quis o destino que caísse, que o governo, a presidência, ficasse comigo, sobrevindo a facada, uma eleição completamente atípica, que não vai acontecer nos próximos 100 anos, outra igual a essa. E nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. para cada um dos presentes aqui, em especial para os ministros. Mil dias de governo, com uma pandemia que muitos acham que o que acontece de hoje, o tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente, e não em grande parte, pelo que nós passamos, estamos passando ainda. Notícia agora, não confirmei, mas gás no Reino Unido, 300% de reajuste. Combustível nos Estados Unidos, esse eu estive lá, 40%. E alguns podem falar, o que nós temos a ver com o que acontece em outro país? O mundo todo está conectado. Uma decisão minha, uma fala minha, equivocada, ou distorcida, o que é muito comum, mexe com a Bolsa, mexe com o preço do dólar, aí vai nos combustíveis. Alguns acham que eu tenho o poder de decidir as coisas dentro da Petrobras. Nos Estados Unidos, ninguém culpa o governo pelo que acontece nos combustíveis. aqui, o grande acionista, é o governo federal. Mas temos normas, temos regras, tem lei da paridade, e tantas e tantas outras coisas. Quando eu resolvi mudar o presidente da Petrobras, a mesma perdeu, acho que, duzentos, dezenas de bilhões de reais, me acusar de interferir, é um direito meu. Como a revista Veja perguntou para mim se eu trocaria o Paulo Guedes, trocar o Paulo Guedes, se for para trocar, tem que trocar com alguém, com uma política diferente da dele. Se não, é trocar seis por meia dúzia. Como o FMI está vendo a economia no Brasil? Como ele mesmo disse, como nós o comportamos durante a pandemia? Se não tivesse alguém da garra dele, será que teriam caído apenas, que é bastante, 4%, enquanto outros países caíram em média 9? Como é que seria a recuperação do Brasil? Quando se fala do coração do Pedro da Caixa, em grande parte o auxílio emergencial passou pelo coração do Paulo Guedes. Qual economista queria estar no lugar dele com aquela pandemia, tendo que fazer coisas completamente diferentes daquilo que ele se preparou ao longo de toda a sua vida, que nunca esteve na política, que resolveu acreditar num matuto como eu, no primeiro encontro nosso, aproximadamente 10 meses antes das eleições? eu confesso, quando fui para o encontro com o Paulo Guedes, logicamente, estudei um pouco da vida profissional dele, eu falei, o que ele viu em mim? Ele deve, talvez, ter pensado a mesma coisa. mas nós, parece que foi um bom entendimento à primeira vista, calcado o que? O meu relacionamento com ele como com qualquer um dos outros 22 ministros, é na confiança e na lealdade de mão dupla, não pode ser só do ministro para mim, tem que ser de mim para o ministro também. ninguém trabalha sobre pressão, trabalha com observações, como hoje estive com o ministro Bento, conversando sobre a nossa Petrobras, o que nós podemos fazer para melhorar ou diminuir o preço na ponta da linha, onde está a responsabilidade, onde eu usei muito nos últimos dias, uma outra passagem bíblica, por falta de conhecimento o meu povo pereceu, nós temos que ter conhecimento do que está acontecendo antes de culpar quem quer que seja, só assim nós podemos ter soluções para o nosso Brasil, ninguém tem o que nós temos, essa semana viajarei a partir de amanhã para vários pontos do Brasil, não só fazendo entregas, bem como mostrando o que está acontecendo, e aí que eu peço para cada um de vocês, se coloquem no meu lugar, ou então coloquem aquele outro que não chegou no meu lugar, como estaria o Brasil hoje em dia? Quando se fala em mil dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Pode acontecer problemas em alguns ministérios? Pode, mas não será da vontade nossa. Nós vamos buscar maneira de, obviamente, apurar o caso e tomar as providências cabíveis com outros poderes sobre aquele possível ato irregular, mas diminuiu muito a corrupção no Brasil, muito. Hoje tem um ministério que está cada vez mais casando com o próprio legislativo, as pressões do passado que eu fiquei 28 anos dentro da Câmara eram enormes aqui, em governos anteriores. Hoje existe? Existe, mas bem menores. Estamos sobrevivendo, estamos vencendo. Se eu errar, pessoal, vocês pagam a conta. Cada vez mais nos preocupamos hoje em dia com liberdade. Assistimos na semana passada algo estarecedor. Numa grande rede de televisão, num quadro conhecido como liberdade de opinião, um famoso jornalista foi demitido por sua opinião. Não tem coisa mais absurda do que isso. Para onde estamos caminhando? Nos Estados Unidos, na eminência de retornados para cá, chegou para mim em primeiro lugar o nome do Queiroga, que estava ali infectado, e eu fui no quarto do Queiroga. Estava arrumadinho, cheiroso, bonitinho, feliz. E daí, Queiroga, tudo bem contigo? Tomou vacina? Tomei. Eu costumo brincar com ele, né? Dormiu de máscara. Ele sorriu. Todo mundo sabe que raramente ele tira a máscara. Você está infectado. Infelizmente, não vai poder viajar conosco. Eu não vou falar tudo o que conversei com ele, mas me dirigi a ele e falei o seguinte, você vai seguir o protocolo do Mandetta, esperar sentir falta de ar para procurar um médico, ou vai partir para um medicamento outro qualquer agora? Não vou responder a vocês o que ele me disse. Não estou contra a vacina. se estivesse contra Paulo Guedes, não teria assinado a medida provisória de dezembro do ano passado, destinando 20 bilhões para comprar a vacina. Mas nós respeitamos a liberdade. Por mais que me acusam de atos antidemocráticos, são apenas acusações, ninguém mais do que eu respeita o direito de todos. A vacina não pode ser obrigatória. Tereza Cristina tomou as vacinas e está em casa. O Bruno Bianco, a mesma coisa. O meu filho, Eduardo Bolsonaro, a mesma coisa. Ainda há uma grande incógnita nisso daí. Prato feito para a imprensa dizer que eu sou negacionista. É a liberdade. Tem certas coisas que você tem ou não tem. e nós temos que cada vez mais garantir isso. E quem garante isso? Não é um homem, não sou eu. Apenas. Imagina esse outro cara que ficou em segundo e estivesse aqui. Já teria, Carlos Zambelli, imposto o passaporte da vacina no Brasil ou não? Eu acho que não preciso responder para vocês. porque os seus assemelhantes e outros seus assemelhados em outros países fizeram isso daí. Não tem coisa mais importante que a liberdade para todos nós. E como disse no começo, eu já vivi o suficiente. Lógico, não quero morrer hoje nem amanhã. Espero ficar mais uns vinte, vinte e poucos anos vivo com liberdade. E eu tenho obrigação hoje de fazer isso. As forças armadas estão aqui. Ela está a meu comando? Sim, a meu comando. Se eu der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não. Nem a mim nem a governo nenhum. E as forças armadas têm que ser tratadas com respeito. Quando criaram a defesa em 99, não foi por uma necessidade militar. Foi por uma imposição política para tirar os militares desse prédio. Alguns criticam que eu botei militar demais, mais até proporcionalmente do que os governos de Castelo Branco a Figueiredo. Sim, é verdade. É o meu ciclo de amizade. Assim como de outros presidentes, foram de outras pessoas. era o ciclo de amizade deles. Comparem hoje todos os nossos ministros, incluindo os civis, com o que nos antecederam. É simples. Queremos a volta disso. O Ministério do Passar do Transporte, hoje e em infraestrutura, que eu comecei falando aqui, comparando o Tarcísio com o evento em si, que é do Pedro Guimarães, era um foco de corrupção escândalo semanal. É difícil a gente trabalhar certo? É. Porque as pressões são enormes contra você. Cada vez que a gente toca fogo no ninho de rato, não é, Paulo Guedes? O pessoal se volta contra a gente. Agora, que cada vez mais se está se entendendo no Brasil, não adianta você ter um contêiner de dólar dentro de casa, se você não tem paz para ir para a rua. De nada vale dessa maneira saudades que eu tenho de minha vida de três anos atrás? Tenho. Porque eu podia pegar um calção com a minha filha de oito anos e passear na praia na Barra da Tijuca ou ir na padaria tranquilo. Perdi esse direito? Estou reclamando? Não. Estou fazendo isso pela minha filha de dez anos de idade. Se não fosse isso, não estaria valendo a pena. Como disse quem me intercedeu há pouco aqui, resiliência, ataques, não é fácil. Mexe comigo, tudo bem, mas quando mexe com a família, com quem está próximo da gente, quando chega secretário reclamando, mais um processo, mais uma denúncia, mais uma investigação, mais um inquérito, a gente vê que não tem nada. é simplesmente, pelo que tudo indica, trafo de influência de terceiros para tentar derrubar o governo. Derrubar, acredito que não derrubem. Não fizemos, eu e acredito nos meus ministros, fizemos nada de errado. Agora, tem um desgaste para o futuro, vai disputar a eleição ou não. Eu não vou entrar nessa guerra ainda. Agora, eu fora de combate, quem sobra para o outro lado? Tem alguém do perfil semelhante ao meu? Alguns podem perguntar, graças a Deus, não tem. Então, eu não tenho o que debater contigo. Você já sabe qual o filme do futuro? Porque você viveu 14 anos passados, esse filme. E pode ter certeza, não serão apenas mais 14 anos, serão no mínimo 50. É isso que nós queremos para a nossa pátria? Com todo o respeito a todos aqui, existe algum problema em alguém ter acesso a minha pessoa a conversar? Existe da minha parte o rotundo não para coisas que podem ser boas para o país? É muito, mas muito mais fácil estar do outro lado. Em grande parte, quase todos aqui estão voluntariamente aqui, os meus ministros estão voluntariamente, foram convidados. mas nós temos um percurso. Tem, temos muitos obstáculos. São intransponíveis? Não. Mas depende do entendimento de cada um. Alguém acha que não queria a gasolina a 4 reais ou menos? Ou menos? O dólar 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz, nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso. porque temos o coração aberto e tem uma passagem bíblica, um resumo de uma passagem bíblica também que diz, nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Não é, Damaris? Essa a gente não sabe. De onde viemos? Para onde iremos? Longe de eu querer ser pastor ou padre aqui, apesar do meu nome Messias. Mas é uma coisa que todos nós saberemos que um dia iremos embora. O bilionário não levará nada e aquele que só tem a roupa do corpo também não levará essa roupa. Peço a Deus que abençoe o nosso país e amoleça o coração de cada um de nós para o bem da nossa pátria. Muito obrigado. Obrigado.